No mês de novembro, Itajaí recebe o primeiro Itajaí Arte e Mídia. Para falar sobre essa ideia, eu converso agora com o Leandro Maman, que é organizador do evento. Leandro, fala para a gente um pouquinho como que surgiu essa ideia do festival. Então, o evento surge da... Em verdade, é uma pesquisa de um grupo daqui de Itajaí, que é o Coletivo Terceira Margem. E a gente se viu pesquisando sozinho aqui em Itajaí esse tipo de linguagem, que é a arte, utilizando novas tecnologias. Então, a nossa ideia é trazer pessoas de outras cidades para estar ampliando essa discussão e estar fomentando isso aqui também dentro da cidade. Quais são as temáticas que envolvem o festival? O foco do festival vão ser performances, performances multimídia. Isso é, são performances que utilizam novas tecnologias. Performances que utilizam, por exemplo, celulares, projetores, que utilizam computadores, que utilizam programas feitos especificamente para a arte, mas sempre tendo como foco a performance. Isto é, ela tem que ser presencial. Eu sei que o festival ainda é só no mês que vem, mas tem como adiantar um pouquinho sobre a programação, outras atividades, enfim, a organização que vocês estão fazendo agora. A gente agora, hoje, na verdade, está encerrando as inscrições, né? Então, a gente já recebeu cerca de 20 inscrições, mais ou menos, do festival, né? Vindo trabalhos do Brasil todos, inclusive de Santa Catarina. E agora a gente vai fazer a seleção para o festival que vai ocorrer entre dia 12 e 20 de novembro. E a programação vai ser definida aí nas próximas semanas e vai ser divulgada no nosso site. Então, Leandro, eu vou pedir para você passar o endereço do site ou também um telefone para contato, para quem estiver interessado em saber mais informações. Tá, o nosso site é o itajaíarteemidia.com.br. Aí o telefone para contato é 9975-7270. Eu posso falar só sobre os patrocinadores também. Esse evento está sendo patrocinado pela Prefeitura Municipal de Itajaí, Fundação Cultural de Itajaí, tem o apoio do SESC, né? E a produção é do Coletivo Terceira Margem e Lima Produções Culturais. Tá certo, Leandro. Agradeço as informações. Daiane Basso, de Itajaí, para Estúdio News TV. Agradeço os pyônias. Agradeço os puros pulos pulила.